E se você quer participar do Enem 2018, as inscrições já estão abertas. O Exame Nacional do Ensino Médio é um importante processo seletivo utilizado pelas principais universidades públicas do Brasil. Nós vamos voltar ao vivo à nossa redação, nós vamos ao vivo até a nossa redação com a repórter Jamile Cardoso. Jamile, muito boa tarde pra você. Como é que o estudante pode fazer pra participar do Enem? Olá, Sabine. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, é muito simples. O estudante deve entrar num site da internet, que é enem.inep.gov.br. E pra fazer a inscrição é preciso informar o CPF, criar uma senha e na sequência preencher o formulário com todos os dados. O prazo vai até o dia 18 de maio, às 11h59 da noite. Mas é bom fazer o quanto antes, não deixar pra última hora, porque o sistema pode ficar congestionado. A taxa de inscrição custa R$ 82 e pode ser paga até o dia 23 desse mês de maio. As provas do Enem 2018 serão aplicadas novamente em dois domingos, assim como aconteceu no ano passado. Vão ser no dia 4 e no dia 11 de novembro. Dia 4 tem as questões de linguagem, ciências humanas e também é o dia que o candidato deve escrever a tão temida redação. Pro dia 11 também estão programados os testes de ciências da natureza e matemática. A divulgação dos gabaritos está marcada para o dia 14 de novembro, mas o resultado final só deve ser divulgado lá em janeiro de 2019. A data ainda não está definida. Lembrando que esse deve ser um processo muito concorrido. Milhares de pessoas devem fazer inscrição porque o Enem é sim muito importante. Essas notas podem ser usadas para ingressar em cursos superiores gratuitos em várias regiões do país por meio do Sisu para concorrer também às bolsas do ProUni, solicitar Fies e fazer muitas outras coisas. Sabine, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Jamília. Até pouco mais informações aqui no Balanço Geral.